Alô meus amores, sejam muito bem-vindos aqui novamente a casa. Este é finalmente o nosso último moving vlog. Eu hoje vou partilhar com vocês o resultado final do estúdio, da sala, enfim, da minha casa inteira porque vocês têm-me pedido tanto para eu partilhar coisas de decoração que eu pensei que seria então interessante mostrar-vos a minha house tour, ou seja, todos os cantinhos da minha casa. E por isso, agora sem mais demoras, vamos passar então ao nosso último moving vlog. Temos aqui a Elsie à portinha que vai fazer-nos aqui a nossa house tour, não é Elsies? Vamos fazer a house tour? Vamos? Bora lá então! Quando entramos, a primeira coisa que vemos é aqui a minha sala, que tem aqui esta zona de estar e depois também a sala de jantar. E eu vou começar aqui então por este cantinho, onde tenho estes quadros lindos que me têm feito muitas questões de onde é. Eles são da Desenio e eu escolhi dois cactos, a preto e branco, que eu achei que ficava muito fofo. Para as molduras mais pequeninas, eu escolhi uma mancha de cor assim em tons de rosa e depois este aqui tem uma das minhas frases favoritas de sempre, que é Your mind is a powerful thing, when you fill it with positive thoughts, your life will start to change. A Desenio recentemente lançou o site em Portugal e portanto nós estamos a fazer uma colaboração juntos onde temos 25% de desconto para vos oferecer nas vossas compras na Desenio.pt, por isso vão até o site, têm lá disponível o código de desconto de 25% de desconto nas vossas compras. As coleções exclusivas ou colaborações estão excluídas destes 25%, no entanto vocês têm imensos quadros por onde escolher, imensas molduras e eu tenho a certeza que vocês vão conseguir fazer coisas lindas e aproveitarem este desconto para mobilarem a vossa casa ou um cantinho especial que vocês queiram ou até mesmo o povo de Natal, quem sabe, não é? Fica mesmo muito fofo, como vocês podem ver. Mesmo ao lado aqui da zona dos quadros temos este candeeiro de pé, que houve muita gente me perguntando onde ele era. Ele é da Vorton e depois tem aqui este móvel do IKEA, que coincide com todos os móveis que eu tenho na sala, que é em tom de bétula e depois as portinhas são brancas e eu achei que fica muito fofo aqui com os tons rosas que eu quis incluir na sala. E depois aqui temos a mesa, que foi um dos maiores filmes da minha vida para encontrar, mas finalmente encontrei uma que adoro e ela é da La Redoute e depois as cadeiras são do IKEA com as capinhas em rosa como eu queria. Entre a mesa de jantar e o sofá tenho aqui estes dois módulos também do IKEA, aqui em cima eu optei por ter assim parteleiras para ficar um género de uma estantezinha flutuante e eu depois incluí aqui algumas plantas e os meus livros. Passando aqui agora para a zona de estar, tenho a minha árvore de Natal, que eu consegui inserir elementos rosa, como tanto queria. Eu estava com medo que ficasse too much, mas acho que consegui chegar a um bom equilíbrio aqui com os pratas e os dourados no meio dos rosas, assim mais pálido. Acho que ficou um efeito final muito fofo. Não sei se vocês se recordam desta banqueta que eu partilhei com vocês, que foi um DIY que eu fiz com alguns móveis do IKEA e portanto eu aqui incluí algumas almofadas que estavam mesmo no sofá e coloquei uma mantinha rosa para ficar assim mais, com espírito mais natalício e acolhedor. Nesta zona temos aqui o sofá e a dona Elsie a desmanchar as almofadas como sempre, a marcar território. Estas almofadas são ambas do IKEA, no entanto não vinham incluídas no sofá, eu é que as coloquei. E depois temos aqui então a nossa carpete cheia de brinquedos da Elsie também. Esta banquetazinha que eu coloquei aqui eu achei muito mimosa e eu comprei-a no Pinho Doce, curiosamente. Ela custou apenas 12€ se não estou em erro e acho que o rosa fica muito bem aqui com todos os elementos da sala. O móvel da TV é bastante simples, como vocês podem ver tem a televisão e algumas coisinhas lá em cima mas nada de extraordinário, eu não queria que a sala ficasse muito sobrecarregada com coisas e portanto foquei apenas nos elementos base e tentei inserir alguns popos de cor para dar assim um bocadinho mais de personalidade à sala e estou realmente muito satisfeita com o resultado final. Aqui temos então o meu quarto que não tem assim nada de novo, por assim dizer. Eu acho que já partilhei tudo aquilo que já poderia ter partilhado sobre o quarto. No entanto, agora que estou a ver, eu ainda não vos tinha mostrado o tocador. Eu comprei um tocador na casa e coloquei-o aqui porque queria mesmo colocar aqui algo na zona da janela, acho que ficava fofinho e então achei que um tocador era uma excelente ideia, portanto ele é assim, bastante simples, tem tudo aquilo que eu preciso para o meu dia-a-dia e portanto acaba por ser bastante prático e completo. As almofadas e a colcha também já tinha partilhado com vocês no vídeo de Marrocos e depois aqui na zona do roupeiro a única coisa que eu alterei, por assim dizer, foi o interior. Eu comprei uns móveis, aliás uns bloquinhos, não é uns móveis, é uns blocos, para colocar aqui e a roupa ficar mais organizada. O nosso corredor continua igualzinho, nada a acrescentar. E depois temos então aqui o nosso estúdio, que era algo que era muito esperado por vocês. E ele está completamente diferente daquilo que inicialmente estava, como vocês podem ver. O estúdio tem uma história engraçada por trás porque eu não tinha projetado nada disto. No entanto, quando eu comecei a utilizar os meus queridos painéis, eu comecei a perceber que não poderia fazer as coisas como tinha pensado inicialmente, ou seja, ter mais móveis aqui porque o espaço não é assim tão grande e, portanto, iria-me dificultar bastante na hora de gravar. E por isso, eu tive que simplificar o espaço, tive que retirar algumas coisas daqui de dentro e o meu estúdio ficou muito, muito simples, muito modesto. Mas é realmente um espaço que precisa mesmo de ser prático e confortável para eu trabalhar. E por isso foi este o resultado final a que eu cheguei, que eu agora vou-vos mostrar em mais detalhe. Portanto, mesmo em frente à janela, temos então a nossa mesa com o computador, que já está forradinha, como eu vos mostrei. Tenho aqui uma portátil e também já está tudo organizado. Tenho aqui esta poltrona que eu encontrei e que quero forrá-la. Queria forrá-la de verde ou até mesmo de preto, acho que ficava giro. Aqui deste lado tenho este quadro que é para esconder uma tomada que eu tenho ali que pessoalmente não gosto muito. E depois, aqui mesmo embaixo, temos painéis para fazer planos de promenor. Eu tenho aqui várias cores e, portanto, eu coloquei-os aqui na parede, assim, com um destes clipezinhos para prender e não ficarem machucados em lado nenhum. Temos aqui o espelho com a planta novamente porque foi uma coisa que eu realmente achei que ficava fofinho. E lá está os nossos painéis maravilhosos com as cores que eu selecionei. Estes painéis são de 2,70m. Estes roll-ups são da Studio PT e são muito fixos porque são pregados à parede. Ou seja, vocês não precisam de ocupar muito o vosso espaço, se o espaço for limitado como o meu. E é muito fixo porque vocês depois chegam aqui a estas fitinhas e conseguem puxar os rolls para cima ou para baixo dependendo das vossas necessidades. Eu vou baixar aqui o amarelo para vocês verem. Os roll-ups permitem realmente puxar mais pela nossa criatividade e fazer coisas únicas num espaço que normalmente não seria possível fazer. Portanto, eu estou muito contente. E como vocês podem ver, o roll-up dá para preencher o chão, que foi o que eu fiz no vídeo da Barbie. E acabo por vos dar uma liberdade criativa muito maior. Para além de que foi super fácil de montar, nós basicamente medimos os tamanhos dos roll-ups e fizemos as medidas com base neles. E depois simplesmente só conectámos as pontas que já vinham à parte, assim como as correntes que são super fáceis de encaixar no suporte. O resultado final está mesmo à vista e eu estou mais do que encantada com estes novos bebés que tenho aqui no estúdio. E acho que vão sair coisas daqui muito, muito giras com eles. A zona aqui das fitas tem alguns elementos que eu estou a tentar esconder, como vocês podem ver. É o cantinho obscuro da coisa. E tenho aqui também uma caminha da Elsie porque eu passo muito tempo aqui e, portanto, ela gosta de sempre ficar ao pé de mim. E, portanto, eu deixo aqui esta caminha dela. E como podem ver, eu juntei os móveis das pontas. Ou seja, eu inicialmente ia colocar um aqui e outro ali. No entanto, os painéis são muito grandes. Eles têm 2,70m. E, portanto, não dava para fazer o efeito que eu queria. E, então, eu pensei, isto é para ser prático, é para ser o mais organizado possível. Portanto, eu vou juntá-los, fazer como se fosse um móvel grande. E lá em cima tem as duas caixas de arrumação. Aqui nesta zona são coisas mais random, mas depois temos aqui as minhas máquinas com as lentes. Aqui também a zona de organização com microfones, cabos. Estas coisinhas assim que é preciso ter sempre à mão. E depois aqui mais elementos de arrumação, nomeadamente assim mais dentro da área da tecnologia. E o outro móvel é basicamente para ter algumas das minhas maquilhagens recebidos. E também alguns produtos que eu vou recebendo porque vou trabalhando com algumas marcas. E, portanto, vou pôndo tudo aqui organizado e arrumadinho. Na parede oposta aos roll-ups tenho a minha ring light, que é a luz que eu mais utilizo nos meus vídeos. E depois tenho aqui duas mesas de apoio. Tenho este carrinho que tem aqui algumas coisas dentro, assim a nível de tecnologia. Tenho aqui os filtros para as minhas softbox, uma delas está ali. E também tenho as lâmpadas. Tenho também alguns carregadores das minhas máquinas. E esta mesa preta serve exatamente para fazer mesa de apoio. Quando eu vou gravar um tutorial de maquilhagem ou assim, ou preciso ter produtos ao pé de mim, é esta a mesa que eu utilizo. E depois aqui em cima temos o meu advento, que ainda não abri, curiosamente, da Body Shop. E pronto! A zona da cozinha também já não é uma novidade para vocês. Vocês também já tinham mais ou menos uma percepção de como é que estava a cozinha. No entanto, eu mudei aqui um bocadinho os elementos. Pus a minha torradeira ali e a minha máquina de café aqui. Foi assim pequenos detalhes mesmo, que eu entretanto fui adaptando com base nas minhas necessidades. E tenho aqui uma coisa muito fofa que eu comprei e que dá um jeitaço. Se vocês vão mudar de casa, comprem uma coisa destas, porque é brutal. Basicamente é uma lista para quando vocês vão às compras, não se esqueçam das coisas. Aqui tenho a minha colher e o meu garfo, que eu adoro. E acho que ficou muito fofo. E depois ali a zona da lavandaria que levou uma volta de 360, literalmente. Eu tenho aqui este carrinho que comprei no IKEA, com as cebolas, com os alhos. E também aqui com alguns elementos decorativos, como o tabuleiro. Também coloquei aqui esta japonesa, que eu ainda não vos tinha mostrado. E a estante que eu tinha na zona do estúdio, veio aqui para cima deste móvel e está a dar um jeitaço. Porque primeiro parece que são mesmo apenas um móvel, o que é muito fixe. E depois aqui consegui tornar a minha lavandaria um bocadinho mais funcional e mais bonita. Quando eu apanho a roupa, eu coloco sempre a roupa neste cestinho, para depois organizar. E portanto, eu coloco o cesto aqui, porque eu acho muito mimoso, assim, neste azul. Abaixo tem alguns elementos decorativos, tem os meus ténis para ir treinar, que eu deixo sempre aqui. E depois tenho umas plantas e também alguns livros, assim, com receitas. E eu acho que o R ficou fofinho aqui, exatamente por causa do conceito das receitas. E por baixo temos a zona mais de cuidados de roupa, que é basicamente o meu ferro e também a minha máquina de costura. Aqui dentro deste móvelzinho eu tenho não só a ração da Elsie, que começou a ser uma prioridade também ter estes elementos aqui em casa, como também tenho ali o meu aspirador. Tenho aqui também a caminha da Elsie, porque este é o sítio onde ela costuma ficar quando eu não estou em casa. E portanto, ela fica com a cozinha e aqui com a zona de lavanderia toda para ela. Como vocês podem ver, eu até tenho aqui uma camerazinha, que é para monitorizar a Elsie enquanto eu não estou em casa, porque ela ainda é cachorro e eu tenho que ter esse cuidado para perceber se está tudo bem, se ela ladra, se ela chora. E portanto, a câmera tem sido muito útil para mim nesse sentido. O Baldias Fergona tornaram-se os meus melhores amigos, porque a Elsie ainda está a aprender a fazer xixi no sítio certo. Portanto, quando ela não o faz, lá vai o Baldias Fergona atrás. E tenho aqui também esta sapateira, que agora inclui muitas coisinhas da Elsie. Tenho os resguardos dela, entre outras coisinhas aqui dentro, que são úteis para os cuidados da Elsie em geral. E por cima tenho o cesto da roupa suja. Eu não o quero deixar aqui, mas enquanto não há espaço para ele, ele vai ficar ali. A casa de banho não sofreu assim, nenhumas alterações em especial. A única coisa que eu comprei foi estes bloquinhos assim de cestos, para colocar a minha Steam Pod aqui em cima, que é algo que eu utilizo praticamente todos os dias. E depois também alguns produtos de cabelo, assim como arrumar aqui algumas coisas que só as raparigas acumulam nas casas de banho, não é verdade? Assim, a maior alteração que fez na minha casa de banho foi mesmo a zona do Dush, que já tem este vidro. No entanto, este vidro do Dush foi o meu senhor que o colocou, não fui eu que o escolhi. Não tive essa opção, por isso é assim que ela está neste momento. E sim, é basicamente esta a minha casinha, pessoal. E pronto, meus amores, este é o cantinho da Roshi e da Elsie. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido útil de assistir. Nem que seja para vocês tirarem algumas inspirações ou até mesmo para descobrirem de onde é que é algum artigo que vocês anuam à casa. Não se esqueçam, obviamente, de aproveitar a desenho.pt. Tem 25% de desconto lá e vale totalmente a pena. É sem dúvida um dos elementos mais vios da minha sala, por isso aproveitem. Vão também escolher os vossos quadrozinhos e mobilem a vossa casa da forma mais mimosa possível. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso grande gosto aí em baixo, subscreveram o canal se ainda não fizeram. E é claro, vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!